A pergunta é como rezar para aqueles que já morreram? Tem um jeito certo? Tem um jeito errado? Sim ou não? Como é que você reza? Ah, vou te falar como é que você reza para os que morreram. Morreu sua mãe. Como é que você reza? Você se concentra, fecha um pouco o semblante, faz uma cara constrangida e fala assim, ó, querida mãe, vós que estás aí com o pai. É assim que você reza para sua mãe que morreu? Claro que não. Claro que não. O que importa na oração é o coração. Se a gente é alegria, felicidade, é uma conversa normal. Você conversava com sua mãe até ontem do jeito normal. Por que vai conversar agora de um jeito rebuscado, que a gente nem domina? Não faz nenhum sentido. Lembre-se que a pessoa que desencarnou, que morreu, é exatamente a mesma pessoa que sempre foi. Só deixou o corpo. Continua sendo aquela pessoa que você ama, com quem você brincava, brigava, discutia, aceitava ou não aceitava as coisas, igualzinho. Então continua a sua conversa tão natural quanto era, acalmando essa pessoa, tranquilizando-a e mostrando que você está bem também. Não há nada melhor na nossa oração que mostrar para o outro que nós estamos bem. Olha, eu sinto saudade de você, hein? Mas eu desejo que você esteja bem porque eu estou bem. Então comigo não se preocupe. Preocupe-se com as suas coisas de aí. Não se preocupe com os que estão aqui também. A gente vai dar um jeito, mesmo sem você. Desde que agora é a nossa vez. A gente cuida aqui. Cuide daí. Cuide do seu bem-estar, cuide do seu progresso, vá vendo o que tem para você fazer e a gente se encontra novamente. É essa a conversa. E pode pedir, claro, para o seu anjo da guarda, para Deus que abençoe aquela pessoa, que oriente aquela pessoa, que acalme, que abra os horizontes para que ela consiga enxergar tudo que está à sua volta, as infinitas e maravilhosas possibilidades que tem. É isso. Essa é a oração que vale a pena. Uma oração que acalma, deixa a pessoa serena, mostra o horizonte, deixa ela respirar e seguir a sua vida. Só ajuda a pessoa a esse tipo de oração. Siga assim.